Deputada Domicílio Acosta, do Bloco de Esquerda. Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Confesso-vos que tive dificuldade em acreditar que o CDS vinha hoje apresentar um projeto de lei sobre pensões e a sua transparência. Desculpar-me-ão, certamente a incredulidade. Acontece que a memória dos últimos anos me levantou várias perguntas. O CDS-PP, que teve Pedro Mota Soares como ministro da Segurança Social, a que ele preferiu chamar de Solidariedade Social, vem hoje dizer-se preocupado com pensionistas. O mesmo CDS que teve o ministro do congelamento das pensões, que faltou constantemente à verdade sobre o aumento de pensões, vem agora preocupar-se com os pensionistas. O mesmo CDS que baixou o valor de pensões e que congelou 80% das pensões, vem agora preocupar-se com os pensionistas. O mesmo CDS que só descongelou as pensões abaixo de 262 euros e que, ao mesmo tempo, baixou o valor do complemento solidário para idosos, vem agora preocupar-se com os pensionistas. O mesmo CDS que, para além de baixar o valor, retirou o complemento social para idosos a um em cada quatro idosos, vem agora preocupar-se com os pensionistas. Como compreendem, senhoras e senhores deputados, quando os pensionistas ouvem falar do CDS hoje em dia, escondem logo a carteira. Porque sabem que foi o CDS, que hoje fala em transparência, que se juntou ao PSD e prometeu à União Europeia que iria cortar 600 milhões de euros em cada ano nas pensões. Senhoras e senhores deputados, com pensionistas e reformados não se brinca. Segundo o Jornal Público de hoje, haverá cerca de 120 pessoas a viver nas ruas do Porto, dados da rede social. Como explicou o senhor deputado o súbito interesse do CDS em propor alterações ao regime de pensões, depois de ter estado quatro anos sem sequer apresentar qualquer estudo sobre o assunto, sem sequer apresentar números, sem sequer assumir o terror que provocou aos pensionistas. É tudo. Obrigada.